O amor é um gesto de confiança sem data de validade. É único e pessoal. É por isso que a sua confiança é valiosa. Uma coisa é conquistar confiança. Outra coisa é mantê-la ao longo de diversas gerações e culturas ao redor do mundo. Tupperware começou a conquistá-la há 75 anos, no momento em que passamos a melhorar a vida das pessoas. Hoje, nossos produtos e oportunidades de carreira continuam a fazer o bem no dia a dia. Para você, para quem você ama, as pessoas ao seu redor e o nosso planeta. Nós levamos confiança a sério. Por isso, somos comprometidos em fazer aquilo que é certo, hoje e sempre. Há muitos que tentam ser como nós. Mas existe apenas uma marca, Tupperware. Escolha o bem todos os dias. O que é doreyeador? ission Для odpowiedère? O que o dinheiro que datasets não é pronounce, ou seja,ارola, ou seja,ásse. O que é do dinheiro? O que é? O que é? Obrigado.